Primeiramente é criar o partido, então a gente não tem essa informação de que vai haver um candidato a prefeito. Se tiver, a preferência é que seja do Aliança, mas se não, a preferência é primeiro construir o partido, o foco é esse. Qual é assim a visão política do Aliança para o Brasil? É a visão mais à direita ou a visão centro? Total direita, total direita, nada de centro, nada de esquerda, de acordo com o estatuto, o estatuto é totalmente direita do conservador. Olha aqui, o Movimento Aliança pelo Brasil colhendo assinaturas. Aqui em Plana Praça, são quase 500 mil assinaturas que é necessário para viabilizar o partido para essas eleições. O Movimento Aliança Brasil, são quase 500 mil assinaturas a nível de Brasil? Brasil todo. Brasil todo, né? Tem que ser quase 500 mil assinaturas. No Ceará são quantas, a meta? 5 mil e uns 300. Já beirou quantas? A gente ainda não tem a quantidade exata, porque ainda estamos na contagem, tem muitas fichas para contar ainda. Vai rodar todas as 184 cidades? Já estamos tentando rodar em todas já. Já foi para a região da Ibiapaba, semana que vem a gente vai para a região do Cariri, certo? A gente já foi aqui na área metropolitana, a gente já fez uma visita já. Tem os movimentos de direita que estão se mobilizando nos outros municípios. Sem a gente tem, eles já estão se mobilizando já. A aceitação está boa? Está ótima. É difícil, porque assim, todos têm que reconhecer firme e pagar uma taxa no cartório. É difícil aparecer uma pessoa que não queira pagar. Todos têm o prazer de pagar. Tem pessoas que vêm sem dinheiro, não sabem o que tem que pagar, E aí o colega que está do lado diz, não, eu pago para você, é todo mundo um prazer. Não tem problema nenhum. Explique aí a mecânica, como é que é, chega, dá o número do título, explique aí a mecânica. Chega, você traz o título, a gente preenche a ficha, certo? Só com o número do título. Assina, leva para o cartório para reconhecer firma e traz de volta para a gente, ou deixa no cartório que a gente recolhe. E aí existe um grupo de procuradores escolhidos pela Aliança pelo Brasil da Nacional que tem autorização para recolher essas fichas, para recolher. Aí esses procuradores é que fazem o trabalho de recolhimento. Essa taxazinha no cartório fica em quanto? Eu não sei dizer, porque depende do cartório. Ah, é aquela firmazinha que a gente tem, né? É. Ah. Reconhecimento de firma comum. Ah, sim, sim. Quatro, cinco reais só, mais ou menos. É isso. Para abrir firma também, tem gente que tem firma aberta, tem que abrir, né? Ah, tem que abrir, tem que abrir. Sim, sim. Pronto, o importante é reconhecer firma, tem que ser... Quer dizer que o Aliança pelo Brasil é um novo partido que pretende se viabilizar para essas eleições de prefeito, né? Nós estamos lutando para que tenha tempo de ele ser oficializado até lá. Se não for oficializado, tem para ver, mas vamos continuar lutando para que ele saia, né? Porque não existe nenhum partido de direitos do Brasil. Então ele vai ser o primeiro partido dos direitos conservadores do Brasil. Aqui é a TV Zona Calcaia, direto da Praça do Ferreira. Qual vai ser, assim, a influência do filósofo Olavo de Carvalho no partido? Ah, o Olavo é praticamente a nossa base, né? Ele é tipo um orientador. Ele faz parte, tá? Ele faz parte, não é nem muito questão partidária. Ele faz parte da filosofia mesmo, das nossas ideias, né? De direita conservadora. Ele é um orientador nosso, entendeu? A gente se baseia muito nas opiniões dele e nas orientações dele. Tá no mesmo. O que é ser direita conservadora? Direita conservadora é praticamente você defender os valores morais da família, o valor dos cristãos, a defesa do cidadão de bem, né? Mais da prioridade para o cidadão de bem do que para o que não é de bem, entendeu? É liberdade econômica, né? É tudo isso que a gente defende. Essa total direita inclui também a questão da possível volta de um AI-5, assim? Não, isso aí é lenda, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aquela deputada federal lá de São Paulo, também engrossa o novo partido? Quem é? A Joyce, mano? Não, ela tá fora. Ela tá fora? Totalmente fora. Mas ela era uma fiel escudeira, né, do Bolsonaro? Ela fingiu, usou o nome do presidente para ser eleita e depois de eleita a máscara caiu. Não só dela, mas dos outros deputados que fazem parte do PSL. Por isso o presidente está construindo o partido dele. Porque o PSL não era dele. O PSL era um partido emprestado, né, praticamente para que ele fosse se candidatar e ser eleito. Agora nós estamos construindo um partido próprio, né, do povo brasileiro, que seja de direito conservador. Defesa do Nacalcaia, aqui falando o radialista e jornalista ali Brasil. Como é que os deputados aqui, o federal e o estadual aqui do PSL acompanham o Aliança para o Brasil? Não. É aquele que é advogado, o deputado federal? Não. O deputado federal não tem, não. É dois deputados estaduais. É o delegado Cavalcante e o André Fernandes. Esses acompanham, né? São os únicos deputados que representam o presidente Bolsonaro aqui no Ceará. O federal ou não? Não. Zero e zero. Nada de representação. Então é bom escala de ser, né, porque lá em Calcari ele está chegando... Pois deixo claro que os únicos que representam o presidente Bolsonaro no Ceará é o delegado Cavalcante e o André Fernandes. O federal não representa nada. Ah, em total discrédito? Total discrédito. Porque ele foi um traidor, né? Tá certo? Tá certo. No Ceará você espera, assim, o partido ter quantos filiados, assim? Não, a gente ainda não dá essa informação, não. A gente ainda não tem nem chegar ainda a isso aí, não. Pra terminar, umas palavras finais pra terminar? Com o câmbio aí o pessoal a vir, a se filiar. Mas é o seguinte, gente, a gente passou por várias etapas, a gente foi pra rua, a gente derrubou um governo de esquerda, que foi o PT. Estamos na luta, é uma guerra cultural. A gente foi pra rua, brigou e agora estamos numa etapa em que o Brasil ainda continua precisando de você. Então precisamos construir esse partido. Não é um partido, não é mais um partido. É o único partido, é o primeiro partido totalmente de direita conservadora e é própria do Bolsonaro, do Brasil, do povo. Então quem estiver em casa vendo isso, venha pra Praça do Ferreira. Vai pra Praça do Portugal também, tem um ponto lá. Tem um ponto na Praça do Portugal de segunda a sexta. Aqui na Praça do Ferreira de segunda a sexta. E lá, próximo ao Iper Bom Freixo, na Vizinha de Menezes, em frente ao cartório Moreira de Deus, tem um ponto fixo lá. Então venha, preencha sua ficha, faça seu apoiamento, que não é pra mim, não é pra ele, não é para o presidente, é para o Brasil, é para o futuro dos seus filhos. Você suscintou em mim uma vontade de fazer outra pergunta. Ui, que amado. Essa questão de um governo de esquerda. Oi. Vocês consideram o PT, o Lula, a Dilma, esse regime dele, o tempo, como sendo de esquerda? Tal. Eles são de esquerda. Tem nada de direita. Nada. Nada. Tem fora de ética. Defende bandido, né? Tudo que são contra os valores, não defendem os valores morais, não defendem a inocência das crianças, muito pelo contrário, né? Então tem nada que agrade nesse partido deles, neles próprios, na ideia deles. A ideia de esquerda pra gente é cego. A gente não quer nada, nenhum acordo com a esquerda, é só direita. De preferência conservadora. Conservadora. O que é de preferência conservadora? Porque tem os liberais que se acham de direito, né? Mas esses liberais, eles só defendem a liberdade econômica. Eles não visam os valores morais e os princípios cristãos e da família. Já o conservadorismo, eles visam também essa parte. Os liberais, não. Os liberais, a gente poderia chamar de centro, assim? Pode ser. Como seria a espécie do presidente da Câmara, você acha liberal? Eu acho que ele é de centro-esquerda. É mais de centro-esquerda, não é nem liberal. A tendência, né? Ainda é pior, entendeu? Eu achei bacana a tua definição de esquerda. Dá pra definir de novo, assim, o que é esquerda na concepção da Aliança pelo Brasil? Pra tu dar uma arredondada nisso, o que é esquerda. Já falei, tá bom. Achei bacana. Tá bom, deixa pra lá. Já falei. Você achou também o Temer, também, de esquerda? De esquerda. Tudo é esquerda. O único de direito é o Bolsonaro. Essa questão também da Petrobras, assim, é horroroso, né? É. Então, se trazia uma parte de questão econômica, né? Outra parte que, se Deus quiser, já vai conseguir ser resolvido, né? A Regina Duarte, como ministra da Cultura, que secretaria dela é um ministério, né? Foi uma aquisição importante? Foi, foi sim, porque ela defende o presidente, né? Ela tá do lado do Brasil, da pátria. E, além de ser uma atriz, representa a cultura, né? Porque é artista, né? E ela é inteligente, é querida. Então, não tem... Foi totalmente aceitável pra gente. Olha, eu só venho de mês em mês na Praça Zé da Ancaia. É verdade, né? Só TV Zé da Ancaia e aí, de vez em quando, a gente desce aqui pra praça, né? Pra conversar, né? Com o pessoal, assim... Mas é a última mesmo. Você também pode responder, é a última mesmo. Se quiser, você responde. Pode responder. A Globo. O preço que a Regina Duarte pagou por ter aceitado é o rompimento de um contrato vitalício, né? Então, isso não é uma perseguição, não, da Globo, assim? Uma retaliação? Olha, retaliação com certeza é. É, porque assim, infelizmente, pra eles, né, eles perderam. E eu diria mais, é o seguinte recado pra dona Rede Globo. Na verdade, foi a Regina Duarte que demitiu a Rede Globo. Ela se livrou, babacaxi. Ela se livrou de um grande problema, que é aquilo ali.